Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que a ideia é um pouquinho diferente. Até eu recebi alguns comentários falando, ah, Júlia, por que você não explica a matéria e tal? Porque eu vou falar exatamente qual que é a ideia dos meus study vlogs anteriores e qual vai ser a ideia do meu study vlog de hoje, né? Meus study vlogs anteriores era pra dar dicas em relação a como eu estudo, como eu faço as coisas. Hoje, na verdade, eu quero convidar vocês pra estudar comigo. Em alguns momentos do vídeo eu vou falar o que eu estou fazendo, mas a ideia é realmente convidar vocês pra estudar comigo. Eu acabei de chegar em casa da academia e vou fazer meu momento de estudo. Eu tô tentando implementar esse momento de estudo todos os dias, não tá sendo fácil, com a minha rotina que é um pouco atribulada. Mas eu tô tentando encaixar isso pelo menos umas três ou quatro vezes na semana, durante o período de segunda a sexta, né? Então, hoje é terça e eu vou fazer esse meu período de estudo. O que eu vou fazer? Eu vou terminar de ler um capítulo da MedCell que eu iniciei e vou assistir uma videoaula. Eu vou contando pra vocês conforme eu for fazendo. Mas a ideia realmente é convidar você pra ficar aqui estudando comigo durante esse vídeo, tá bom? Então, vamos começar. Tchau. 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 Tchau.